Olá caros amigos, depois de ter tido muito trabalho com as notificações que fiz nesta bomba rosária eólica, na tentativa de levar a água para um depósito, finalmente consegui. Eu procuraria todo o custo de levar a água com o vento fraco, mas apenas o conseguia fazer quando o vento era bastante forte. Isso para mim não tinha grande interesse, porque eu queria levar a água principalmente no verão, quando apenas sopram umas luzes ligeiras ou moderadas. Digamos que com o vento de cerca de 10 km hora ou ainda menos. Eu peço desculpa por estar a lerem, mas eu se for falar de improviso, esqueço-me de metade das coisas que tenho para dizer. Finalmente consegui isso e o segredo estava numa coisa bastante simples. A roldana submersa que eu utilizava no sistema era uma roldana que eu próprio tinha feito, usando duas taças cerâmicas que tinha juntado uma a outra com um eixo de ferro galvanizado. Estava bem feita, mas o seu diâmetro era muito reduzido e esse motivo era a explicação para o facto de a turbina não ter força para fazer rodar a corda da bomba, a não ser na presença de ventos muito fortes. Eu não quero estar a alongar-me com explicações sobre engrenagens e transmissões, apenas vou dar como exemplo o sistema de velocidades de uma bicicleta. O esforço necessário para pedalar é menor quanto maior for a catraca, ou quanto menor for a coroa, mas para manter a velocidade do veículo é para se pedalar mais depressa. Por isso, no caso da minha bomba eólica, existe a necessidade de conjugar o tamanho da roldana que está acoplada à turbina, que pode ser considerada a coroa, com o tamanho da bomba submersa que será a catraca. Por esse motivo, como a roldana que está na turbina é de âmetro reduzido, fiz um sistema de multiplicação de velocidade, aplicando a transmissão da turbina a uma roldana de tamanho igual, tendo depois acoplado uma roldana maior a essa roldana mais pequena. A corda da bomba roda na roldana maior e na roldana submersa, que é a diâmetro idêntico, e assim é possível que a bomba puxe a água do poço com ventos fracos. A vantagem deste sistema de turbina, com todas as engrenagens que lhe apliquei, e com todas as roldanas necessárias para ele funcionar, é apenas o da turbina poder girar lateralmente, estando sempre virada de frente para o vento, mas tem o inconveniente de desistir em muitas perdas de energia devido ao atrito. Quem me está a ver e ouvir poderá pensar assim, então por que não usar uma turbina de eixo vertical e o problema da direção do vento estaria assim resolvido? Não meus amigos, isso foi coisa que eu já experimentei e com vários modelos de turbinas de eixo vertical e não dá certo, pelo menos para mim não deu e, na minha opinião, a única forma de levar água com uma bomba deste tipo é utilizando uma turbina de eixo horizontal. Irei mostrar mais tarde todas essas turbinas que não tiveram sucesso, mas hoje quero referir uma outra bomba que construí também de eixo horizontal, muito simples, sem engrenagens complicadas e que consegue puxar muita água com pouco vento. Em um próximo vídeo mostrarei toda a construção dessa bomba, mas no final deste vídeo ficam já algumas imagens dessa bomba eólica, que eu considero uma superbomba, devido à grande quantidade de água que ela puxa de um reservatório com ventos de apenas 10 km por hora. Já retirei a roldana pequena do poço e agora estou a montar a roldana maior. Esta roldana foi feita com um AR-26 de bicicleta, onde apliquei a metade de um tubo flexível, de forma a ficarem umas abas maiores para que a corda não saia para fora da roldana. Retirei os raios originais da roda e apliquei 6 raios feitos de barra roscada galvanizada de 8 mm. O cubo foi feito de um tubo de alumínio e no interior deste cubo coloquei um pedaço mais fino de tubo de cobre que ficou a servir de eixo. Entre o tubo mais largo do cubo e o eixo coloquei cimento, ficando assim o eixo bem seguro. Este eixo vai rodar em uns furos que fiz nos tubos de PVC que irão suportar a roda. Primeiro chumpei uns tubos mais finos no chão do poço e depois uns tubos mais grossos que suportam a roda entram nesses tubos, sendo assim possível retirar a roda facilmente do poço se for necessário. Tudo foi preparado de modo a não existir corrosão dos materiais dentro da água. Agora o trabalho já está mais adiantado e estou a verificar o funcionamento do sistema fazendo rodar a bomba em seco à mão. A bomba já está a funcionar com o poço ainda com pouca água para verificar se está tudo bem e poder corrigir algo que esteja mal. Agora a bomba já está a funcionar em pleno, com o poço quase cheio e é possível ainda ver a roda na, apesar da água estar suja. Trata-se da água da chuva que foi recolhida no inverno para usar em regas no verão. Aqui a turbina está a funcionar com as suas engrenagens, incluindo o sistema multiplicador de velocidade para que a corda rode com velocidade suficiente para puxar a água do poço. Nestas imagens podemos ver o multiplicador de velocidade mais em pormenora. E agora o catavento de que já lhes falei no início do vídeo. A roldana submersa está montada no fundo de um tanque e é igual à outra. Porque o segredo para isto funcionar é mesmo o diâmetro da roldana. Este sistema é muito simples e puxa muita água. Como já disse, mostrarei tudo em pormenora em um próximo vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Até o próximo.